Temos lançamentos da Biang, porque ela lançou dois produtinhos da parte de limpeza do skincare. Então a gente tem um novo cleanser, esse aqui é perfeito para peles oleosas e um esfoliante. Eu tô usando ele já faz algum tempinho, hoje eu vim contar pra vocês as minhas primeiras impressões barra o meu uso contínuo dos produtos. Então vamos lá, porque eu tenho muita coisa legal pra falar pra vocês sobre esses produtos. Se vocês gostam de coisas da Biang, vou deixar aqui alguns vídeos que eu já testei várias coisas da marca. Então vamos lá, gente. Primeiro falando pra vocês sobre os produtos. Como eu disse, esse aqui é um cleanser oil control específico pra pele oleosa. O outro sabonete é pra todos os tipos de pele, então é uma coisa mais geral. Eu acho bom também, mas esse aqui vai se superar. Sério, é muito bom. Eu vou falando pra vocês, vou falando os pontos que eu gosto. Bom, ele é um gel de limpeza anti-oleosidade, ele promete limpar profundamente sem ressecar, remover oleosidade, descondicionar os poros, ajudar na prevenção e controle da acne, remover impurezas e equilibrar a microbiota. Se você for comparar com os benefícios do outro, que é o Gentle Cleanser normal, ele fala pra purificar a pele, remover oleosidade, remover poluição e higieniza sem ressecar. Então a gente já vê que as propostas são diferentes. A embalagem dos produtos é diferente, mas a quantidade é a mesma. Uma coisa que é muito diferente e é muito bom é que esse aqui de oil control vem com a embalagem assim. De abrir, o que é bem mais prático do que esse aqui, que a gente tem que abrir assim. A minha pele é oleosa, eu não sinto ela oleosa durante o dia, mas as características, que são poros mais evidentes. Eu tenho uma tendência de ter mais espinha, então as características da minha pele são todas oleosas, mas por ela não ter essa oleosidade muito evidente, eu não gosto de usar produtos que secam a minha pele. Mas eu gosto de usar produtos que têm aquela sensação de limpeza, refrescante. E é o que esse produto tem, porque ele fala aqui, ó, acabamento, refrescante. E a textura ser em gel. Quando você vê acabamento, refrescante, você pensa, mas o que que é? Imagina que você tá passando o produto, eu vou mostrar pra vocês a consistência dele, tá bom? Logo que você aplica, ele faz uma espuminha bem gostosa e você vai sentindo aquela sensação de refresh. Imagina que é aquela coisa que você tá passando e tá ficando geladinha, sabe? Então refresca muito. E a minha mãe, apesar de não ser pro tipo de pele dela, ela testou que a pele dela é mais mista pra seca e também não ressecou a pele dela. Então a gente sabe que é realmente um produto que cuida da oleosidade sem ressecar e dá essa sensação de refrescância muito gostosa, que eu acho que pro verão vai ser perfeito. Vamos lá mostrar pra vocês a consistência do produto. Quando você passa, ele sai com bastante facilidade e realmente é um gelzinho. E ele é um pouco fluido. Ele é fluidinho, talvez até pareça uma água de tão leve que ele é. E quando você espalha sem água, você vê como... Imagina um primer. Parece que é isso que eu tô aplicando sem a água. E quando você aplica com a água, ou quando você dá essa mexida bastante, igual eu tô esfregando bastante, você já vê como ele fica branquinho. Ele realmente faz uma espuma bem gostosa na pele. E essa refrescância a gente também sente no cheiro. Pensa naquelas espumadas que você passa quando você tá com dor nas costas e ela dá aquela refrescância. É isso. Não fique assustada porque não é uma ardência, mas eu também sinto esse cheiro. Olhando aqui na composição do produto, dá pra ver que tem o mentol. Então realmente é essa a sensação que a gente sente. Comparando pra vocês a textura dos dois produtos. Eu vou passar o sabonete Oil Control de um lado da mão e o outro sabonete, que é o Gentle Cleanser, do outro lado da mão. O Gentle Cleanser fala que a textura dele também é em gel. A diferença é que o acabamento dele na pele é acetinado. E realmente eu achei a textura bem parecida um do outro. Olha, os dois são bem molinhos. Talvez eu ache que o Gentle Cleanser ele é mais consistente. No toque dá pra ver que... Igual esse aqui eu já não diria que ele é textura de primer. Esse aqui já espalha mais fácil. E esse aqui já tem uma textura mais grudentinha. Esse produto aqui é R$ 49,90. Tá na faixa. O esfoliante que eu vou falar pra vocês também é R$ 49. O valor cheio é R$ 59, mas tava na promoção por R$ 49. E vamos para ele, antes de eu falar pra vocês a minha impressão, usando ao longo do tempo todos esses produtos. O esfoliante Cleanser, ele promete estimular a renovação celular, uniformizar o tom da pele, reduzir os poros, remover as impurezas, remover a oleosidade e preservar a hidratação. Vamos ser sincera? A maioria dos esfoliantes tem essa proposta de diminuir os poros, imover a oleosidade, porque é a função do esfoliante. Pra mim, na minha opinião, o que mais diferencia ele são os granos, é como esfolia, como fica o resultado na pele. A sensação na pele depois da esfoliação. Então é isso que eu acabo olhando nesses produtos aqui. Ele foi um produto que eu consegui testar tanto quanto sabonete? Não. Porque ele é um produto que dá pra ser usado de uma a duas vezes na semana. Minha pele já é mais sensível, então eu uso só uma vez na semana. Consegui usar ele duas vezes, mas consegui ter essa percepção de coisas que eu tinha falado pra vocês que eu acho importante. Ele diz que o acabamento dele é acetinado e a textura dele também é em gel e dá pra usar em todos os tipos de pele. Vou agora pegar aqui e colocar uma quantidade pra vocês. Quando cair, vocês já vão ver a texturinha dele. É uma coisa mais consistente e ele é um produto que já não tem cheiro. O cheiro de produto, sabe? Cheiro de nada. Bom, o esfoliante ele tá aqui, a textura dele é mais consistente. Você consegue ver? Vocês vão conseguir ver bem os granulos quando eu esfolio. Ele tem uma granulagem bem extensa, bem espessa, que aquele gelzinho branco, branco não, azul, né, que vocês estavam vendo, vai saindo. Então não é um esfoliante que ele vai ficar, tipo, branquinho na sua pele, sabe? O que vai mais trabalhar aqui, a sensação que eu tive, foi esses granulos pretos aqui. E é bom que você consegue pegar uma região específica. Ah, passei no meu rosto, mas enfim. Você consegue passar aqui, por exemplo, e fazer uma esfoliação bem boa, porque os granulos dele são ótimos. Uma coisa que eu acho legal pra vocês é comparar com outros esfoliantes que eu tenho. Vou fazer aqui, mas eu acho que esse esfoliante aqui é o mais espesso que eu tenho. Porque realmente eu nunca tive um esfoliante que ele tivesse uns granulinhos tão grandinhos que você conseguisse ver bastante, sabe? Então aqui é bem perceptível. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês alguns outros esfoliantes que eu tenho e como é a textura deles. Vai ser muito legal essa comparação. Então vamos lá. Primeiro a gente tem aqui da Biang. Você consegue ver realmente como ele já é mais transparentezinho e tem uns granulos bem maiores e tem uma comparação bem legal pra mostrar pra vocês. Que é com esse terceiro aqui, que é o da Oceane. Esse Facial Scrub. Ele também tem uma evidência nos granulos dele. Não sei se vocês conseguem ver tanto, porque os granulos são da mesma cor do creme. Mas a textura realmente é bem parecida. Da Biang os granulos são um pouquinho maiores, mas é essa mesma experiência. O que eu sinto é o que da Biang é mais creminho. Essa coisa que fica por trás dos granulos. E esse aqui é mais em gel. Esse aqui segundo, ao lado do da Biang, é o da Salve. Ele é diferente na textura. Você nem consegue ver os granulos realmente se você passar uma coisa bem sigela. Mas é porque é um esfoliante enzimático. Então ele é diferente. As partículas dele são menores. E é por isso que é realmente muito diferente do da Biang. Nem vale a comparação. Por último aqui, a gente tem o da Hidrabene. Que é esse aqui. Eu não sei dizer se ele é um esfoliante enzimático. Mas ele é bem levinho. Quase não dá pra sentir direito as partículas. E ele é bem parecido com a textura do da Salve. Então eu acho que eles são bem diferentes. Se for pensar no mais perto, é o da Oceane. Eu espero que eu tenha conseguido falar pra vocês direitinho as características dos produtos. Porque agora eu vou pra minha opinião usando os produtos. E realmente pegar, tocar, usar eles com constância. Primeiro falando sobre o Cleanser Oil Control. Não sei se você foi uma dessas pessoas também, mas quando eu vi Cleanser Oil, lendo rápido, eu já achei que era um Cleansing Oil. Que é aquele óleo pra você tirar a maquiagem. Mas o Cleanser de Oil Control me surpreendeu super positivamente. Se você gosta dessa sensação refrescante, você tem pele oleosa e quer aquele gel de limpeza que você sabe que vai dar aquela sensação refrescante, vai nele. Eu fiquei realmente apaixonada e gostei muito. E realmente gostei mais que o Gentle Cleanser. Porque o Gentle Cleanser é um bom gel de limpeza. Mas não tem nada que me surpreenda, eu acho ele muito bom. Mas sabe quando você gosta de um produto? Tipo, esse aqui eu gosto, esse aqui eu amo. Então, pra mim foi um lançamento mega incrível. E se você tem pele oleosa, tenho certeza que você vai dividir da mesma opinião. Achei um custo-benefício bem legal também, porque eles sempre vendem em kit. Aliás, eu tenho um cupom de desconto e vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Dá R$20 de desconto, se eu não me engano. Se eu fosse você, eu aproveitava pra comprar esse kit de lançamento. Agora vamos para o esfoliante. O esfoliante, como eu disse, eu não usei com tanta constância. Mas todas as vezes que eu usei, eu gostei bastante. Ele realmente deixa a minha pele bem sedosa e bem limpinha. E eu gosto dessa textura, de você conseguir ver os granos. Porque eu acho que... Sabe aquela sensação de você ver os cravinhos no seu nariz? Quando você passa esse esfoliante, você consegue sentir que você tá movimentando. Você tá fazendo aquela esfoliação boa. Então é realmente a minha textura preferida. Olha aí pra ver se é a sua. E gostei do resultado, gostei da textura. É um esfoliante que vai durar bastante, porque ele é mais grossinho. Então você sempre tem que fazer com muito cuidado, principalmente se você tem pele sensível. Pra não machucar, enfim. Esfoliação tem que ser com muito cuidado. E realmente de uma a no máximo duas vezes na semana. Minha experiência foi super positiva com esses produtos. Textura, acabamento, resultado. Foram muito incríveis. Eu espero que vocês tenham entendido sobre os produtos. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, me deixem aí nos comentários, tá bom? Que eu respondo pra vocês. Tiro dúvida, faço outro vídeo que vocês quiserem. Biang, aprovadíssima. Eu amei esse lançamento. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar outros vídeos da Biang aqui, quando acabar esse vídeo aqui na descrição. E eu espero vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti